Fala galera, meu nome é Rafael Bolsoni e hoje vou deixar uma dica pra você que utiliza um smartphone com Android. Bom galera, a dica que eu vou deixar hoje pra vocês é no WhatsApp. O pessoal andou perguntando como enviar, por exemplo, você recebeu uma mensagem por WhatsApp, umas informações muito importantes e você precisa passar lá pra uma pessoa que não tem WhatsApp, não tem como você encaminhar, só que você precisa passar rapidinho, que a pessoa precisa desses dados, precisa dessa informação. O que você pode fazer? Mandar por e-mail. É, mandar a conversa do WhatsApp por e-mail. Bem fácil. Vamos fazer um teste? Você vem aqui nas suas conversas, escolhe uma conversa, por exemplo, essa aqui da Natália, eu vou segurar. Olha lá, eu tenho aqui a opção, a penúltima, enviar por e-mail. Se eu tocar nessa opção, o que ele me pergunta? Olha, Rafael, você deseja mandar as mídias ou você deseja mandar sem mídia? Se eu mandar com mídia, o e-mail vai ficar grande. Não, não, eu quero mandar só o texto, só o texto que o cara me mandou, que a pessoa me mandou. Então você toca aqui, ó, sem mídia. Ele vai te perguntar por qual aplicativo de e-mail que você quer mandar. Se você quer mandar, que nem no caso aqui, eu só tenho dois, eu tenho o Gmail e o Outlook. Não, eu quero mandar pelo Gmail. Com o e-mail aberto, galera, a gente vai escolher. Veja que ele já vem com o seu e-mail preparado, olha lá, de doutoraprendiz, arroba Gmail. E você coloca aqui o e-mail pra quem você vai mandar, galera. Tá vendo, ó, conversa de WhatsApp com Natália. Aí vem aqui o histórico, ó, todo o histórico lá, ó. Conversa do WhatsApp em TXT. Então você só coloca aqui o e-mail da pessoa e toca aqui em enviar. A pessoa vai receber o histórico dessa conversa aqui que você tá enviando por e-mail. Bom, galera, essa é a dica de hoje. É um jeito de facilitar aí a sua vida. Espero que você tenha gostado. Deixe o like aí no vídeo e não se esqueça de inscrever no canal, galera. Valeu, tchau!